Duzentas e quarenta unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida foram sorteadas para famílias inscritas deixarem o aluguel e pular para o próprio apartamento. O Lucas Alves e o Edton Cunha acompanharam as pessoas que aguardavam essa boa notícia por anos e hoje finalmente chegá-lo. O ginásio da Praça de Esportes no centro de Governador Valadares foi palco de muita adrenalina, mas dessa vez para o sorteio dos apartamentos populares. Amanhã foi de muita alegria para diversas famílias. Dona Maria de Lourdes tem 91 anos e conta que estava esperando há pelo menos 11 anos. Foram 20 anos morando de aluguel, enfim, as chaves do próprio apartamento. Até hoje, nós estamos lá pagando aluguel, mas agora paga um pouquinho, porque ele é gente muito boa, né? Está deixando a gente ficar lá, mas agora, graças a Deus que eu vou, já estou de idade, mas eu vou sair da casa. Estou muito feliz. Terminou a espera também de Aliene Rosa, que é mãe solteira. Ela conta com alegria a nova conquista do apartamento, onde vão morar ela e os filhos. No meu caso, sou mãe solteira, não é fácil, a gente passa por muitas dificuldades, muitas lutas. E isso aqui, hoje, nossa, ansiedade estava a mil, custei dormir, mas estou muito feliz com o Senhor, porque é Deus que cuida nos detalhes. Vou sair do aluguel, não vou precisar pagar aluguel mais. Tantos anos pagando aluguel, é um dinheiro que a gente nunca mais vê. A gente paga, parece que acabou de pagar, já vem outro aluguel, entendeu? Sempre passo apertado e agora eu não vou preocupar mais. O dinheiro do aluguel vai sobrar, vou poder passear com meus filhos, né? O processo até a conquista do apartamento tem as burocracias, como entrega de documentação e participações de reuniões. Dona Maria José está aliviada por vencer os desafios. É um alívio, principalmente por causa das reuniões, que para mim é muito difícil por causa do homem. Vem a reunião, termina tarde, aí tem que sair correndo para não perder o homem. Já fiquei na rua por ser feriado e o ônibus venceu o horário, eu fiquei. É muito sofrimento, sabe? Mas a vitória está chegando. São 240 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que formarão o condomínio Dom Emanuel, no bairro Olímpio de Freitas, em Governador Valadares. O condomínio é composto de quatro apartamentos por andar, distribuídos em quatro andares, totalizando 16 apartamentos por bloco. Começaram os sorteios e a primeira sorteada foi Dona Dalva Moreira, de 75 anos. A aposentada vive de favor com parentes. A fase difícil acabou. Eu sou de alegria, graças a Deus, sou de conquista, e muita conquista mesmo. E só Deus poderia fazer isso.